Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos iniciando mais um vídeo. Dessa vez vou tentar esclarecer uma dúvida muito recorrente do pessoal sobre overlocks, ultralocks, interlocks. O que é cada uma? O que cada uma faz? Eu vejo que muita gente ainda se bate um pouco, tem bastante dúvida sobre essas máquinas. E elas têm uma diferença entre elas. Diferenças grandes até por sinal. E usos específicos, cada uma delas. Vamos tentar esclarecer aí pra vocês de uma vez por todas o que é cada uma, qual o ponto que cada uma faz, pra que serve cada uma. Tá bom? Então, venham comigo. Antes, pessoal, eu gostaria de dizer pra vocês, eu fiz uma postagem, não sei se muita gente viu, pedindo àqueles que puderem, quiserem, retribuir de alguma forma essa ajuda que eu tenho dado a vocês. Eu sei que eu tenho ajudado bastante gente, fico muito feliz com isso. Mas eu peço nesse momento, pessoal, quem puder ajudar, tiver o desejo de ajudar o canal, melhorar o equipamento até, que possam fazer um Pix, tá aí o número na tela do meu Pix, quem puder transferir qualquer quantia, pessoal, a partir de um real, não custa nada, não tem nenhuma tarifa, menos de um minuto é feito essa transferência, e um real que seja, não vai fazer falta pra vocês, mas pro canal, pra mim, vai fazer bastante diferença. Tá bom, pessoal? Eu vou sentir que realmente vocês estão gostando do conteúdo e estão valorizando o meu trabalho. Que a princípio pode parecer que é fácil, né, só fazer vídeos, colocar, e realmente não é assim. A gente se empenha em fazer vídeos, eu sei que a qualidade dos meus vídeos ainda não é muito boa, tá? Eu preciso comprar uma câmera melhor pra entregar uma qualidade melhor pra vocês. Então, pra isso eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? E a gente faz o vídeo, a gente edita o vídeo, a gente salva o vídeo, pra então postar o vídeo. Tudo isso é um processo que leva horas, pessoal. Um vídeo de... Eu procuro fazer meus vídeos curtos, entre 10 a 15 minutos, exceto um ou outro que escapa. Mas um vídeo de 10 minutos, pessoal, a gente leva mais de uma hora. Pra entre editar, salvar, converter, né, e postar. Leva mais de uma hora, além do tempo de fazer o vídeo. Então é um trabalho demorado, é um trabalho que a gente... É minucioso, eu gosto de fazer. Mas leva bastante tempo pra entregar pra vocês alguma coisa realmente boa. Um conteúdo bacana com uma qualidade boa. Embora ainda não seja a melhor qualidade ainda. Mas fica aí o convite, pessoal. Quem puder, quem quiser, faz esse favor pro canal aí. Dá essa força pra gente, tá bom? Muito obrigado aí. Então vamos ao vídeo, pessoal. O que é uma Overlock, uma Ultralock e uma Interlock? A Overlock, pessoal, é a mais simples. Começa da FM2-7, né, que até tem um vídeo no canal, que ela é azulzinha e branca, ou marrom e branca, ou toda branca. Ela tem várias cores. É a mais simplesinha das Overlocks. Uma quebra galha, eu diria. Depois dessa, a gente vai pra verdinha, que é chamada chinesinha, que é de longe a mais usada, a mais comprada, a que tem maior consumo, de maior uso. Por ser uma máquina mais em conta e da conta do recado. E daí, tem as semi-industriais, que é um meio termo, que geralmente é a GN6-1, que é uma máquina que eu não gosto muito, dá muito problema, a maioria, exceto uma ou outra. Aí tem as industriais, que daí tem várias marcas, depende do gosto de cada um. O que que a Overlock faz? A Overlock trabalha com uma agulha, três fios, ela serve pra fechamento, geralmente de tudo, você faz tudo com ela. Mas ela é indicada pra fechar malha, tecidos finos, camisetas, porque ela faz uma costura mais fininha, mais própria pra esse tipo de coisa. A costura que ela faz é essa, vocês vejam que é uma costura simples, ela tem ajuste de largura do ponto, pode ser mais estreitinho, pode ser mais larguinho um pouco, mas é a costura mais simples. Você pode trabalhar, você pode, a partir dela, você pode fazer o ponto da Ultralock e da Interlock, só que você tem que usar outra máquina. Você pode fazer, fechar na Overlock e levar pra outra máquina, costura reta, e fazer o ponto cadeia e o ponto interlock. Nós vamos ver que pontos são esses. Então, essa é a Overlock, máquina mais simples, geralmente usada pra tudo, mas basicamente pra fechamento de coisas mais simples. Depois nós temos a Ultralock, o que que é a Ultralock, pessoal? A Ultralock é uma Overlock com costura reforçada. A Ultralock é a mesma Overlock, que trabalha com o mesmo ponto da Overlock, com mais uma costura reforçada no meio. A Ultralock trabalha com duas agulhas e quatro fios. Ou seja, ela usa um fio a mais. Por quê? Qual o ponto que ela faz? Ela faz este ponto aí, pessoal. Vejam que é o ponto Overlock, com uma costura no meio, reforçando a costura. Essa, a Ultralock tem o ponto cadeia. Esse ponto é conhecido como ponto cadeia. As Ultralocks tem as domésticas, né? Eu também já tenho os vídeos no canal sobre várias Ultralocks domésticas. E tem as industriais. A ponto cadeia é industrial, que faz exatamente o mesmo ponto, que é pra produção, tá? As máquinas industriais são pra produção. Quem trabalha em casa não necessita de uma máquina, quem faz serviços caseiros, né? Não necessita de uma máquina industrial. Não tem porquê. As caseiras atendem muito bem a sua demanda. Então, essa é a ponto cadeia, ou ponto U, da Ultralock. Pra que que ele serve? Como um Overlock mais reforçado, ele geralmente é usado pra fechar moletom, cóton, ou seja, os tecidos elásticos, mais espessos um pouco, né? Mais grossos, né? Cótons pra cima. Ou e o moletom, que tem vários tipos de moletom. É uma costura reforçada. Antigamente era usado somente o Overlock. Mas, o Overlock em tecidos mais grossos como esses, corre o risco de estourar mais fácil. Então, as indústrias, hoje, usam esse ponto. O ponto cadeia. Elas têm uma costura Overlock mais reforçada. Te garante uma confiabilidade melhor nas roupas. Com esse ponto. É um ponto mais largo, bem mais largo que do Overlock. Então, é um ponto que não dá pra você usar, por exemplo, em camisetas. Coisas mais finas. Porque fica uma costura muito grossa, fica uma coisa grosseira, né? Aquela costura grossa incomodando. Então, não dá pra usar em coisas finas. Coisas finas, Overlock. Costura mais grossas, Ultralock. Ou ponto cadeia. Tá certo? Então, Overlock. Uma agulha, três fios. Ultralock. Duas agulhas, quatro fios. Certo, pessoal? Muito bem. Aí, nós vamos para Interlock. A Interlock, pessoal, só tem... Tinha, antigamente, a verdinha que era a Interlock. Ela fazia Interlock. Mas era uma máquina que apresentava muito problema e logo foi descontinuada. Que eu saiba, não tem mais. As domésticas. Então, hoje nós só temos Interlock industriais. Ou a Semi-industrial. A Semi-industrial tem a GN-6-3, a GN-6-4 e a GN-6-5. Que são as Semi-industriais da Ponto-Cadeira. E industrial. Qual que é o ponto da Interlock? O ponto da Interlock é este aí, pessoal. Vejam que ele faz o ponto Overlock e o ponto Costura-Reta separado. Ah, são pontos diferentes. Estão voltando. Overlock, ponto simples. Ponto Cadeia, Ultralock. Ponto Overlock, reforçado. A costura é no meio. Interlock, ponto Overlock, mais costura reta, separado. Não é no meio do Overlock. Essa costura ainda é bem mais larga do que o ponto Cadeia. E o que é usado? Isso é usado geralmente para tecidos planos. O que é o tecido plano? É um tecido que não estica. Tecidos de algodão. Diz principalmente. Então, todo tecido plano é usado em Interlock. O Ultralock é usado em tecidos elásticos. Por que ele é largo? E por que ele é diferente? Porque é uma costura... O tecido, por exemplo, um jeans, é um tecido de mais resistência. E ele precisa de uma costura mais resistente, uma costura mais forte. Por isso, a Interlock tem a Overlock e costura reta. E também, ele é largo para que, geralmente, no jeans é feito o persponto duplo. Nas laterais. Então, essa costura deve ser larga para que ela consiga abrangir, consiga encaixar as duas costuras duplas em cima dela certinho. Então, essa é a diferença entre essas três máquinas, pessoal. E, detalhe, a Interlock tem dois modelos. Ela tem a de bitola estreita e a de bitola larga. Então, tem esses dois modelos. A bitola larga é usada, é mais usada para quem faz bastante persponto, tá? Para roupa que é muito perspontada. Geralmente, as indústrias. Como eu falei, é uma magra industrial geralmente usada por indústrias. E os modelos de calça que vão aos perspontos, geralmente é usada a bitola larga. Para que seja feito o persponto duplo sem problemas. Embora a bitola estreita possa ser alargado o veloque, o ponto veloque, e também dê para fazer o persponto duplo em cima. Porém, a bitola larga é mais fácil, eu diria. É mais tranquilo, não corre risco de escapar a costura. Ela atende bem essa necessidade da costura dupla. A diferença básica entre essas três máquinas, o veloque, ultra-lock ou ponto cadeia e interlock. São três máquinas muito usadas, muito usadas. Para quem confecciona, são indispensáveis. Você confecciona, mas não pode comprar agora uma ultra-lock, uma interlock. O veloque você tem que ter. Para ter uma qualidade nas suas roupas. Ah, você costura roupas para a família, para a casa. Ah, você pode usar a sua maquinazinha reta e zigue-zague. Faz o acabamento zigue-zague na beira e usa a reta, tranquilo. Pode ser feito. Porque o acabamento na beira é justamente para o tecido não desfiar. E fica um acabamento bonitinho. Mas, não se compara o acabamento de zigue-zague com o acabamento de overlock. Quando você tem uma overlockzinha, mesmo que seja a verdinha, a chinesinha, o acabamento da roupa é outro. Completamente outro do aspecto de roupa comprada. Tá, pessoal? Então, eu diria que é uma máquina indispensável. Quem costura, deve ter uma. E como eu falei, com uma overlock e uma reta, você consegue fazer o trabalho das três máquinas. Mas é aquilo. Ah, eu consigo. Então, para que eu vou comprar outra? As outras máquinas... Quem pode comprar uma ultralock, doméstica, é uma máquina muito melhor do que a chinesinha, muito mais fácil de passar o fio, e você pode tirar uma agulha dela e trabalhar com três agulhas. Fazer somente o ponto overlock. Então, a ultralock faz o trabalho da overlock e da ultralock. Então, quem pode comprar uma ultralock, compra uma ultralock. É uma máquina mais fácil, mais gostosa de trabalhar, mais macia. E faz o trabalho das duas e ainda faz com essa costura reforçada. E é doméstico. Então, voltando. Eu tenho reta, posso fazer tudo nela. Por que as outras? As outras, principalmente industriais, são para quem produz, para quem faz facção em casa, para quem produz em suas próprias roupas, ou para a sua loja, para quem produz de alguma maneira. Por quê? Pensem comigo. O trabalho, você pode fazer na overlock e na reta? Pode. Mas pensem comigo. Mas pensem comigo. Você produz. Se você vai fazer o trabalho em uma overlock e uma reta, você vai levar, por exemplo, se você levaria um minuto, você vai levar dois minutos. como exemplo, você vai levar dois minutos para fazer uma costura. Se você tem uma industrial, você vai fazer uma costura só. O ultralock, se é um moletom, um coto, você vai fazer uma costura só. Ou seja, você vai levar um minuto. Então, para quem produz, pessoal, em vez de fazer dez, você vai fazer vinte. Entenderam a diferença? Essa diferença é para quem produz. Vai levar metade do tempo para fazer o mesmo trabalho. Quem faz em casa, esporadicamente, uma roupa ou outra para a família, pode tranquilamente fazer o overlock e fazer costura reta. Não tem problema. Para quem produz, é inviável. Não rende o serviço. Você vai ganhar metade do que você poderia ganhar. Entendeu? Então, essa é a matemática, o raciocínio que se deve ter em mente. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Máquina overlock, máquina ponto cadeia, ou ultralock, e máquina interlock. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, pessoal, lembrando que o meu pix está na tela. Quem puder, tiver o desejo de fazer um pix de um real para cima, qualquer valor, quem puder dar essa força para o canal, será muito bem-vindo. muito obrigado quem está comigo, quem tem se inscrito no canal, quem está acompanhando, quem está chegando, pessoal, se inscreve aí, ativa o sininho aí para ser notificado assim que eu postar novos vídeos. comenta aí suas dúvidas, suas preocupações, o que gostaria de ver no canal, que eu respondo todos os comentários, e quanto aos vídeos, eu faço na medida do possível. Lembrando que eu faço os vídeos de acordo com as máquinas que vão chegando para mim. Eu faço vídeos com máquinas de clientes. Chegam para mim para eu fazer manutenção, eu aproveito e faço o vídeo. Então eu não tenho todas as máquinas à disposição. Eu faço sob demanda. À medida que elas entram, eu vou fazendo os vídeos. E logo elas vão embora. Então eu não vou ter mais a máquina até que apareça a outra. Então eu peço que vocês, quando pedirem um determinado vídeo, determinada máquina ou dúvida, entendam isso, tenham um pouco de paciência, porque eu tenho que ter a máquina novamente em mãos para eu fazer o vídeo. ou ter um novo modelo que pedirem para que eu possa fazer o vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado pessoal, mais uma vez, por estarem comigo aí, pelo crescimento do canal, graças a vocês. Se cuidem aí, o perigo ainda não passou. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.